Estou começando com mais um vídeo, estou novamente na cidade de Boituva mostrar mais uma vez como que está esse loteamento residencial Primavera filmei mais ou menos há um ano atrás por aqui mostrando novamente como que está localizado na cidade de Boituva, próximo do Centro Nacional de Paraquedismo pessoal pulando de paraquedas lá na frente e ali do lado do Centro Nacional de Paraquedismo fica a Rodovia Castelo Branco então estou mais uma vez aqui mostrando como que está esse loteamento depois de um ano vou fazer uma caminhada por aqui, vou lá na parte de baixo agora para mostrar muita gente já acompanhou aqui a filmagem do primeiro vídeo agora já estou aqui na parte de baixo do loteamento filmei por aqui no ano passado também, mais ou menos um ano aqui é a área de lazer espaço aqui para fazer exercícios físicos caminhar um pouco por aqui esse é o residencial Primavera em Boituva passando o pontilhão por baixo da Castelo Branco já tem acesso ao centro da cidade vamos mostrar daqui tem até um tanque lá embaixo uma reserva de mata o centro nacional de paraquedismo o centro nacional de paraquedismo pessoal aproveitando o domingo para saltar de paraquedas fazendo uma geral do loteamento atualizando então como que está esse loteamento residencial Primavera em Boituva para quem acompanha o meu canal quem não é inscrito se inscreva, deixe seu like, seus comentários ali tem um bairro muito bom ali em cima também lá na frente tem dois condomínios fechados tem uma área de caminhada ali na frente aqui fizeram a reforma do calçamento vou mostrar uma reserva de mata ali na frente no meu canal eu coloco bastante vídeos de loteamentos casas à venda aqui tem outra plataforma que é a vista mata ali embaixo muito bacana essa vista aqui fazendo uma geral agora novamente excelentes casas lá em cima vou descer por aqui agora mostrar essa área de caminhada quem morar nesse loteamento vai poder fazer caminhada por aqui o mirante em cima grande espaço para caminhada mostrando em detalhes esse loteamento em Boituva 50 metros olha aí que bacana esse local aqui vai de um lado do loteamento até na outra ponta aqui 100 metros bem integrado com a natureza saindo agora na outra parte do loteamento e aí e aí sair agora na outra parte aqui do loteamento local bem tranquilo 200 metros percurso de lá de onde eu vim até aqui vou ver se eu consigo chegar até aquele tanque ali em baixo aqui tem uma bica d'água também olha só que lugar tranquilo natureza um pé de limão aqui vamos agora aqui na frente olha só esse tanque de água fica localizado no final do loteamento plantação de milho lá em cima então é isso agora eu vou subir novamente para lá saindo aqui no loteamento novamente residencial primavera boituva já fiz uma boa caminhada por aqui indo aqui agora do outro lado 300 metros de caminhada as vezes as pessoas compraram lote aqui também e não sabe como é que está por enquanto já aproveita aí já vê como que está já acompanha bom agora estou aqui na parte de cima do loteamento residencial primavera em boituva conversei ali com o rapaz já está liberado as construções das casas algumas pessoas já começaram a fazer a limpeza dos lotes atualizando então o valor dos lotes aqui é 110 mil reais mostrando aqui um pouco da parte mais alta o valor então dos lotes é de 110 mil reais caminhar aqui para cima agora um pouco para mostrar aqui fica a 4 quilômetros da cidade de Iperó vou até aqui na última rua atualizando então aqui um lote de esquina à venda esse aqui da frente está bem adiantado já então alguns lotes já foram começados a limpeza dos terrenos aqui área para praticar atividade física área de lazer no começo do loteamento vou até ali embaixo aqui um parquinho um parquinho infantil para as crianças brincarem então é isso esse residencial primavera localizado na cidade de boituva vou deixar o link aqui na descrição do vídeo com valor também mas atualizando é 110 mil reais os lotes na promoção está em 90 mil agora nesse mês por enquanto é isso até o próximo fui e aí 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 e aí